Boa tarde, início de noite de segunda, começando o Radar pelo Sinal Digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos só no início dessa semana, que está cheio de atrações como sempre. Quer ver só? Amanhã tem estreia por aqui da dupla Phantom Power. Na quarta, em mais um especial neste mês de aniversário do Radar, um programa com um Tonho Croco conversando e, claro, fazendo um som. Na mesma pegada, na sexta tem a presença do Franky Jorge e, na quinta, tem a banda Vulgar fazendo som por aqui. Hoje tu confere a última matéria sobre empresas de desenvolvimento de games aqui de Porto Alegre. Mais algumas dicas de shows que acontecem pelo estado e curte ao vivo o som da banda Motivo 12. Vamos de som já com os caras. Bora lá! A noite desceu, a terra parou e ninguém dormiu Foi assim que o vento soprou nesse instante A tira espera que a gente se entenda Olhando pra frente sem nada a comer Aconteceu, ninguém me falou que era sonho Quando acordei, apenas parei pra pensar Será que eu não posso fazer diferente? Parado esperando, nada vai acontecer Sinta o som e deixe a vida te mostrar Nada é pra sempre Sinta o som e deixe a vida te levar Tudo dá pra frente sem nada a comer Tudo dá pra frente sem nada a comer Será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso fazer diferente? Parado esperando, nada vai acontecer Parado esperando, nada vai acontecer Sinta o som e deixe a vida te mostrar Nada é pra sempre Sinta o som e deixe a vida te levar Tudo é capaz de melhor Sinta o som e deixe a vida te mostrar Nada é pra sempre Sinta o som e deixe a vida te levar Tudo é capaz de melhorar Fechamos a série de matérias sobre empresas de desenvolvimento de jogos eletrônicos Uma semana depois de acontecer a Dash Games O maior evento da América Latina de negócios do setor Que recebeu produtores de vários países aqui em Porto Alegre A gente já te mostrou uma produtora de games indie Que desenvolve um jogo chamado Torrent Também conheceu uma empresa de grande porte na área Que desenvolve jogos chamados de Triple A, ou seja, AAA Jogos mais sofisticados e grandes E agora é a vez da gente conhecer uma empresa de porte médio Formada por alguns dos pioneiros do desenvolvimento de games aqui do Rio Grande do Sul E que também são professores em uma das universidades Que formam profissionais para este novo e crescente mercado Confere aí Nada mais comum hoje em dia do que jogar um game Seja no computador, no celular ou no tablet Mais do que algo corriqueiro Os jogos eletrônicos se tornaram uma nova e poderosa mídia Mas como esse mercado em ascensão está se estruturando E trabalhando com os novos modelos de negócio Bom, a gurizada da Rockhead é uma dessas novas empresas de desenvolvimento de jogos O cenário é novo Mas os dois sócios são alguns dos pioneiros nesse ramo aqui no Rio Grande do Sul O que mais mudou dos últimos anos para cá foi a explosão No termos do número de plataformas que existem à disposição para desenvolver E como essas plataformas alcançam um número muito maior de pessoas que alcançavam em épocas anteriores Ao mesmo tempo a competição também A quantidade de desenvolvedores é muito maior A pessoa tem tanta alternativa hoje em dia Que o jogo acaba disputando o tempo da pessoa Então, com outras mídias até Por que a pessoa vai jogar ao invés de assistir TV ou coisas assim E o jogo está sempre presente O cara tem um celular no bolso que pode jogar Os jogos alguns têm conectividade também com redes sociais, por exemplo Então, além de divulgar a marca para o jogador Então, tem mecânicas sociais que podem até divulgar para os amigos do jogador via redes sociais Então, algumas marcas até veem a possibilidade de usar essa mídia Como um meio interessante de divulgar o conteúdo deles Hoje a gente tenta criar os nossos próprios produtos e colocar a gente mesmo à venda E durante esse processo a gente está descobrindo quais são os novos desafios Que todos os desenvolvedores estão enfrentando E a gente também é procurado por empresas que querem fazer exatamente o que o Christian tinha dito Querem fixar uma marca Querem agregar um jogo a uma marca Uma experiência de jogo Para ajudar a divulgar o seu produto A Rockhead já desenvolveu jogos para console, celular e para tablets Trabalhar com diferentes plataformas já é um desafio Mas existem outros tantos E com certeza, o maior deles é viabilizar financeiramente uma empresa desenvolvedora de jogos E um dos desafios que a gente encontra hoje em dia É que antigamente bastava que tu fizesse um jogo bom Para que ele conseguisse a sua visibilidade no mercado E hoje em dia, só isso não basta Tu precisa cuidar de questões de como eu vou fazer o meu jogo Aparecer entre tantos outros Entre tantas opções que existem para as pessoas Uma forma de analisar também na hora de criar um jogo É em que situação o jogador vai estar enquanto estiver jogando Então tem aquele jogador que vai sentar na frente da televisão E vai despender de horas jogando um jogo que a gente chama de AAA Tipo Call of Duty e tudo mais Tem um cara que vai jogar no computador Tem outro que vai jogar no tablet Tem um que vai jogar na sala de espera Então vendo nessa situação de jogador A gente consegue criar um jogo mais adaptável Por exemplo, o Master of Words que a gente fez É um jogo casual Que a jogabilidade dele tem dois minutos Então o cara está em uma sala de espera Ele joga só aquele tempinho que ele tem E está ali a diversão do cara Então tem essa possibilidade de explorar os momentos do jogador Também hoje em dia com esse desenvolvimento de jogos O Master of Words é completamente gratuito para o jogador O jogador pode baixar o jogo, sair jogando Não tem que pagar absolutamente nada para isso A gente tira, o produto se paga no momento que a gente usa um espaço da tela do jogo Para exibir uma pequena propaganda para o jogador De uma rede de propagandas que vem Ou seja, os anúncios que a gente faz ali dentro é o que paga os custos de desenvolvimento do jogo Para a gente, para o jogador é gratuito E existem outras formas de fazer isso Tem alguns jogos, por exemplo, que a pessoa não paga nada para jogar E nem vai ver anúncios dentro do jogo Mas o jogo oferece para a pessoa Itens ou objetos dentro do jogo Que a pessoa pode utilizar Desde que ela pague para adquirir eles Ou seja, o jogo está vendendo mercadorias virtuais para o jogador Dentro dele O jogo está vendendo mercadorias virtuais para o jogador O jogo está vendendo mercadorias virtuais para o jogador Hoje, eu já me sinto com os pés no chão Olhando em volta de tudo Os meus passos não são mais de vão Caminhar e sentir o vento soprar E tudo não é mais só um sonho Abra a porta e deixe realizar Deixe de lado seus medos Venha contar seus males, seus segredos E fale tudo o que você não falou pra ninguém Tudo é tão fácil Quando você tem uma chance pra reconvençar Você sabendo que nada aconteceu Vou manter você por perto Proteger de inverno a inverno E nunca mais saberá de mal algum Posso ouvir um pouco da tua voz Mesmo com um pouco de medo Sussurrando o que não bate em você Tem a ver E sorrir com teu olhar Não se sinta mais um estranho Abra a porta e deixe realizar Tudo é mais fácil Quando se tem uma chance pra reconvençar Mesmo sabendo que nada aconteceu Vou manter você por perto Proteger de inverno a inverno E nunca mais saberá de mal algum Vou manter você por perto Proteger de inverno a inverno E nunca mais saberá de mal algum O 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh